Escreve essa toada com um sentimento humano Sobre um filho de águas velas, um jovem pernambucano Herói vaqueiro e trilheiro e o destino traiçoeiro Acabou todo o seu plano Essa solicitação veio do seu primo Serginho Que pediu essa toada com seu amigo Buxinho Essa dupla com coragem, prestando a última homenagem Ao saudoso Robinho Filho despedido Jorge e Gilmar, sua mãe querida Seu pai já é falecido, para o céu já fez partida A sua mãe está viva, com ideia positiva Assim vai levando a vida Robinho passou nove anos em Santa Inês no Maranhão Na casa do tio Sérgio, homem de um bom coração E o seu primo Serginho, considerava Robinho Como um verdadeiro irmão Robinho com o caminhão, na luta do dia a dia De águas velas ao Maranhão, levava a gada e trazia Amava mulher bonita, com cavalo facilita No morão sempre corria Robinho se divertia, era vaqueiro e trilheiro Fazia trilha de moto com grupo de companheiro Amava esses dois esportes, sem imaginar que a morte lhe trouxesse o desespero Em dois mil e dezessete, a vinte e um de São João Choveu muito em águas belas, Robinho com animação Por ser filho dessa terra, foi fazer trilha na serra Com muita disposição Estava fazendo trilha com os amigos presente Quando menos esperava, acontece o acidente Na serra em águas belas, fraturou umas costelas Mas foi socorrido urgente Foi levado na SAMU, às pressas pra hospital Robinho todo machucado, mas com um bom ideal Sentindo tamanha dor, fez um verso com o doutor Não se achava tão mal O médico viu que era grave, na presença de alguns Pois encaminhou às pressas, pelas maneiras comuns Mandou com voz promissora, para o hospital Dom Moura Na cidade de Garanhuns Portanto, uma junta médica agiu com muita atenção Mas a costela quebrada, perfurou base por mão Deu hemorragia interna, homem nenhum se governa Só Deus dá a proteção Dia 22 de junho, a surpresa aconteceu O seu corpo veio a óbito, o desespero bateu Às seis e cinco da tarde, veio a notícia covarde Dizendo Robinho morreu Dia 23 de junho, cobriu-se de sentimento Os vaqueiros e trilheiros fizeram acompanhamento Pra o cemitério levaram A boiadores cantaram Até o sepultamento A sua mãe, dona Gilma, molhando a face serena Cristiano e seu esposo, Denis, lamentando a cena Chorava toda a família, sua sobrinha, Cecília Chorando de fazer pena E o seu primo, Serginho, lamentou como ninguém Tio, Sérgio e Tia, Fátima e seus amigos de bem Denis, Vaqueiro e Buxinho e Vertoméio e Neguinho E Neto Ferro também Romualdo e João Donato, Denis, Lázio e João Vel Também Antônio, Lavareda, Areia, Raí e Léo E Tiago, Vanderlei, Carlinho da Limo com lei De Robinho partiu pra o céu Primo Juscilei de Jardel Sentiram a separação Quem são filhos de Zé Jorge e Silene com atenção Zé Jorge é tio e padrinho Diz o nome de Robinho Bate em cada coração Ficou a recordação Com seus amigos leais Os trilheiros e vaqueiros E as camadas sociais Digo pra os amigos dele Vou me despedir por ele Que ele não volta mais Digo pra os amigos dele Vou me despedir por ele Que Robinho não volta mais Ei saudade Essa toada é uma homenagem Dos nossos amigos Serginho e Buxinho Ao saudoso Robinho Que deixou eterna saudade